Neste dia de Natal, a nossa alegria é levar até você um pouquinho da história desta Basílica, mas também desse presente que veio do céu para todos nós. Eu convidei o Padre Sérgio, que é do Santuário da Visitação, responsável. Chega aqui pertinho, Padre Sérgio, bem mais perto aqui de mim. E Padre Sérgio vai nos ajudar a entrar dentro dessa espiritualidade que é nesse dia de Natal. Muito feliz de poder estar contigo e com todos os irmãos que nos estão vendo através deste meio de comunicação. Assim que, bem-vindos também a este peregrinar, neste dia hermoso, que estamos festejando a Navidade do Senhor. Belém, no hebraico, significa Casa do Pão. Em árabe, não se diz Casa do Pão, mas sim Bethlehem, a Casa da Carne. Quando esteve na sinagoga de Cafarnaum, Jesus disse, Eu sou o pão vivo descido do céu. Aquele que come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha carne. Ele se oferece como alimento. E aqui, Maria Santíssima coloca o seu filho onde comiam os animais, um presépio. Ela também oferece como alimento. Isso nos ajuda a refletir o que significa esta cidade. Belém é o lugar do alimento da vida eterna, porque aqui nasce o verbo encarnado em Nazaré. Aqui tocamos sua pele. Aqui ele começa a respirar nosso oxigênio, a fazer parte da nossa realidade humana. E se oferece como alimento de vida eterna. Há dois mil anos, aqui era a entrada de Belém. A cidade ficava atrás da basílica que vemos hoje, onde está o santuário da Gruta do Leite. E aqui estavam casas em formato de grutas, moradia dos habitantes locais. E durante a perseguição romana, este local foi venerado pelos primeiros cristãos. O imperador Adriano, para eliminar a história do nascimento do menino Deus, cobriu o lugar do nascimento, por volta do ano 134. Adriano cometeu um erro? Adriano cometeu um erro ou nos ajudou? Quando ele quis cobrir a Gruta do Nascimento, acabou permitindo a conservação da memória. No século IV, Constantino e sua mãe Helena, motivados pelo patriarca de Jerusalém, Macário, construíram a basílica, no lugar do nascimento de Jesus. Para se entrar na basílica, é preciso atravessar a chamada Porta da Humildade, que nos remete a uma atitude de mente e coração, para acolher o mistério do Deus feito homem. Precisamos nos abaixar, nos humilharmos para chegar no lugar do nascimento de Jesus. Em 326 surge a primeira basílica constantiniana. O local passou por diversas transformações ao longo dos séculos, entre invasões bárbaras, incêndios e destruições, e processos de conservação e restauração. Dentro, podemos ver os antigos mosaicos de época cruzada, colunas antigas com pinturas e inscrições, as lâmpadas que antigamente eram as únicas luzes da igreja, decoradas com bolas de Natal, porque em Belém, todos os dias é Natal. Nas janelas superiores, os raios de sol criam uma atmosfera agradável e solene. No altar principal está a iconostasis, porque na igreja oriental o mistério eucarístico é celebrado em modo velado, enquanto na igreja católica de rito latino é mostrado aos fiéis. Abaixo de todo esse complexo se encontra a gruta da natividade de Jesus. Hoje a basílica é cuidada por três comunidades cristãs, a igreja grego ortodoxa, a igreja católica através da ordem franciscana, custódia da terra santa e a igreja armênia. Todos os dias após as celebrações, a gruta é limpa como sinal de propriedade e cuidado por parte das comunidades que a guardam. Enquanto isso, o visitante espera o momento para descer a gruta. Um particular deste lugar são as tendas em diversas cores. Elas servem tanto para decorar como para proteger as relíquias deste santo lugar. Neste pequeno espaço, em toda a nossa existência como igreja, adoramos Jesus nascido aqui. Maria Santíssima esteve aqui e deu à luz ao Filho de Deus, que, como nos conta o Evangelho de Lucas, foi colocado numa manjedoura. O lugar da manjedoura, para Padre Sérgio, alimenta a fé no mistério eucarístico de Cristo e o espírito de peregrinação, que inclui a penitência e a busca sincera de conversão. Ao contemplar este acontecimento, podemos pensar o que significa celebrar o Natal em meio a tantas guerras pelo mundo, em particular na Terra Santa. No tempo de Jesus aconteciam coisas atrozes e bárbaras e, mesmo assim, Ele veio para trazer esperança. De fato, o Senhor nasceu aqui e os anjos cantaram nesta noite Glória a Deus nos altos céus e paz na terra aos homens que Ele amava. E aqui da Gruta da Natividade nós desejamos a você um feliz e santo Natal. Muito obrigada, Padre Sérgio, pela participação de ter levado Belém até os nossos amigos, a família Canção Nova. Muito feliz de ter compartilhado contigo, com todos vocês também, esta experiência de peregrinação aqui, em Belém, em estes momentos tão especiales que estamos vivendo. Então, que o Senhor nos dê felizes Navidades sempre a todos. Obrigado. Obrigado.